Olá, você está no canal Caminhos de Luz, buscando iluminação através de caminhos iluminados. Oração Arcanjo São Miguel para alcançar libertação. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de mim presença de todo mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal, liberta-me, do inimigo, livra-me, das tempestades, socorrei-me, dos perigos, protegei-me, das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, se para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém.